oi pessoal do youtube porra tocido já no inicio do video mais um video aqui da bernard fighting o segundo video pro canal e vamos com outro personagem agora no ultimo video eu fui com o isaac eu vou tentar trazer outros jogos então vamos fazer na ordem e a cada video eu vou rodando assim então vamos lá, magdalene uma das piores funcionantes do jogo mas pra quem joga mal ela é boa ela é lerda muito pra mim isso é horrível de resto ela tem status igual ao isaac fora vida, ela tem um coração mais de vida e já começa com o item de barra de espaço chamado Yam Heart que cura um coração de vida beleza só que eu acho ela bem é bem chato jogar com ela, ela não começa com nenhuma bomba de verde do isaac é muito lerda sim, ela tem speed aqui ta parecendo dois mas na verdade a speed dela é um o que é um cocô, uma bosta uma merda tem certos chefões pra se enfrentar sem precisar de muita speed com ela ta fodido tipo chefões e subchefes tipo lust luxúria no nosso canal, lust ideia não foi minha pra esse nome desculpa que sei lá o nome é maneiro só que não é um canal de games né comentando coisas aleatórias destruí todos os cocôs cocôs para renderapar itens e eu acho que no ultimo vídeo eu não cheguei a mostrar nenhuma carta de tarot eu vou tentar mostrar nesse vídeo que seria interessante e eu não vou mais cometer o erro que eu cometi no ultimo vídeo ai, Duke of Ice, só que ele ta champion champion, eu já expliquei no ultimo vídeo muda a cor e fica mais forte então, nesse caso ele acaba soltando algumas mosquinhas duplas como esta e esta e ele atira sangue também é chatinho, bem chato de matar ainda mais com a Megvalene se eu morrer com ela ainda no início do vídeo porra, eu to meio dano o que é pouco provável porque mesmo ela sendo ruim ela demora a morrer puta que pariu viu, só que demora pra carregar o Yam Heart isso é ruim, então mesmo ela sendo ruim ela demora a morrer porque ela tem muita vida e tem o Yam Heart mas se eu acabar falecendo com ela o que eu vou fazer se for pouco tempo de vídeo ainda eu vou de novo com o outro personagem porque eu não gosto dela eu jogava com ela nisso pra quem é ruim ela é boa porque vai ser difícil você morrer você vai demorar pra morrer então, puta que pariu eu to cego, eu to olhando pro chefão ai vem a bola de sangue e o sangue que ele atira eu não vejo e ai o sangue me atira to jogando muito horrivelmente mal hum, essas mochinhas pretas não fazem dano curiosidades peguei um HP up ah, a Megvalene não tem isso ela tem uma certa tendência a pegar HP as ups Sealer variação do basement puta merda esse bicho não como é que ta vendo? não merda lesma ai foi matei ai o que eu ia falar eu não vou cometer o erro que eu cometi no vídeo proposital de pegar um item ruim só pra mostrar pra vocês dessa vez eu não vou fazer mais isso aquele itemzinho de xixi me fudeu me fudeu me fudeu legal aquele item é, eu to gravando esse vídeo aqui bem antes do dia que eu vou postá-lo porque meu xixi postar vídeo só na quarta eu to gravando na sexta da semana anterior não vou gravar na sexta da semana depois porra genius então mas eu to gravando na sexta da semana anterior esse vídeo ah se ta de sacanagem né que não tem tendência bugada ali se ta de sacanagem que não tem chave eu vou procurar chave porque eu quero naquela sala do item então mas ai eu to gravando na sexta da semana anterior eu vou gravar talvez mais de um vídeo hoje porque eu quero ter uma reserva não tenho bomba puta merda me da uma bomba ou uma chave qualquer coisa serve de preferência os dois não mas se eu ganhar uma bomba tem chance eu ganhar a chave também então isso aqui facts foi útil bastante beleza não me deu só que ainda tem aquele baú ali puta que pariu eu levei dano disso não acredito cara ta ta de sacanagem vamos lá vamos catar uma chave essa sala tem que me dar uma chave aquela eu tenho bomba eu tenho uma bomba aquela pedra azul vai me dar uma chave o jogo não seria só um troll assim comigo não seria né jogo acho bom não é jogo você não vai ser tão troll comigo né jogo filha da puta ele foi sim eu estou prevendo eu estou prevendo que eu vou morrer bem rápido nesse daqui cara sério se é em sala do item com a magdolaine o personagem mais lixoso não não é não é o samson ou o blue baby magdolaine, samson e blue baby são os piores quando se eu jogar com eles vocês vão ver porque tá eu acho que é o blue baby o pior que esse sério blue baby é um personagem que ele tem se ele libera quando você sair o jogo dez vezes é e você tem que zerar com ele pra liberar o d6 que aquele item lá que eu uso no Isaac que sai que coisa que eu já começo com ele então então aí o blue baby você tem ele é horrível porque ele tem os status do Isaac ou seja meio ruimzinho né só que em vez de ele começar com três corações normais não ele começa com um coração espírito é aquele coração que não dá pra recuperar sabe e que e quando você pega o cabelo com ele em vez de ele ganhar um coração normal não ele ganha um coração espírito a mais você pode perder a qualquer momento ou seja, o cabelo com ele é inútil praticamente é útil só que não muito ou seja, ele é uma merda é muito fácil morrer com ele é muito difícil recuperar a vida o que a magdolaine tem de muita vida é muito fácil recuperar a vida com ela o blue baby é o contrário eu já consegui zerar com ele uma vez foi uma cagada foi, foi realmente uma cagada eu consegui zerar com o blue baby e aí eu peguei o e aí eu peguei o d6 mas foi difícil e depois disso nunca mais joguei com o blue baby squeezy tears up e duas canções espírito e vamo lá sábado já parto com satanás vou pegar butter bob vamos lá irmãozinho bob eu peguei um coração na minha vida máxima é só mostrar a vocês como é que eu vou explicar todo vídeo que eu fizer mostrando um personagem eu vou explicar como é que se libera magdolaine eu acho que eu já falei isso vou repetir sete corações de vida máxima com qualquer personagem sim, consegui sete corações de vida máxima e aí você libera ela é, não é muito difícil porque você não tem que fazer nada especial diferente do samson quando eu explicar porque vocês vão ver que... a magdolaine você não tem que fazer nada especial só vai jogando que se você for conseguir você vai acabar conseguindo os hp ups ou não mas... mas puta legal sem chave de novo aquela aldeia numa sala que você entra passa aquele espinho dá meio coração e ganha um item horrível horrível assim, ruim mas eu posso ganhar uma chave e eu to com o coração ali me esperando eu vou fazer isso ah, já ganhei uma chave que bom nossa cara ae, damage up muito útil com a magdolaine que ela tem um damage assim igual ao do Isaac e o damage do Isaac é ruim então... é dois, seria razoável foi melhor que o da Eve toda hora eu comento sobre os personagens que se você ta jogando se você ta aprendendo esse jogo pelo meu canal pelo nosso canal você ainda não conhece então... é inutil comentar e você vai ficar ah, que porra é essa? provavelmente é só que eu to fazendo comparações porque é dificil explicar sem comparações então... e ver um personagem que só começa com um dida é, meu amigo entrou no skype foda-se I don't care pode sair o avisozinho do skype eu ja saquei que ele entrou no skype explode aí, caralho não você não vai soltar bombas verdes não é tumor e agora vamos lá não tem mais nada o que fazer aqui vamos com o chefão esse chefão é chatinho né um pouquinho ele ta com alguma variação dele que não muda a cor ou seja, não é champ é só uma variação que ele fica mais rápido no momento ele é lerdo agora ele ta rápido eu sei que ele é uma variação eu sei que ele é um make up grade do duke of lies que também solta aranhas e eu já lutei com o chefão no ultimo video tears up beleza, eu sou basicamente uma metralhadora agora uma metralhadora uma metralhadora quase humana porque não podemos dizer eu to vendo quanto é que tem meu tears 3 e meu damage 4 não e meu range 4 quase humana porque eu não posso dizer que isso daí é um ser humano não é mas ta bom ta com damage bom tears bom ta bom bagulho eu vou tentar gravar um massa que vídeo vídeo que der hoje tem uma reserva porque o ultimo canal eu cheguei a ter um outro canal de games no inicio desse ano e não dava muito certo que a gente quase nunca postava vídeo e que a gente não tinha vídeo era complicado de gravar só eu gravava eu e o Johnny não participava ainda que na verdade hoje é o dia dele gravar vídeo e ele ainda não postou nada ele ainda não gravou nada hoje eu irei postar vamos ver se ele vai gravar alguma coisa aquele viadinho bem se acontecer nossa eu vi um som de porta eu pensei que ia entrar aqui sério cara se entrasse eu ia dar fechei o vídeo sei lá tem que gravar tudo de novo e agora que eu to começando a ficar bem no jogo não né se não é legal explore em reação em cadeia eu vou entrar aqui no arcade isso aqui é arcade é uma sala que tem vários joguinhos no caso eu não quero jogar nenhum eu vou explodir tudo que você ganha coisas beleza aí uma coisa interessante essa máquina aqui se eu quisesse dar dinheiro pra ela podia ficar dando dinheiro pra ela que se eu explodisse ela dinheiro não coração pra ela se eu explodisse ela de tanto da coração acontece uma coisa muito show que é o seguinte blood é blood bank blood bank não bolsa de sangue que enche minha vida o problema é que nem sempre isso acontece sua vida pode acabar antes resumindo não gosto daquela máquina e tá assim como eu não gosto desses tumores esses cus que soltaram ai é o fucking é ai cacete odeio salas com essas moscas e outros bichos porque quando você tem essas moscas é fácil ficar parado que elas não vão te atingir acho que não tem outro bicho não ai fode que se tu ficar parado o bicho come teu cu eu peguei uma sala daquele mês eu tive praticamente no ultimo vídeo liberty cap vamos supor liberty cap o que ele faz é me dar um cogumelo aleatório a cada sala e cogumelos são itens muito bons por exemplo aqui eu vou ficar parado eles não vão me atingir é muito burro mesmo filho do mal viu foi só porque eu me mexia ele na hora mas é foda lutar contra muitos ao mesmo tempo pronto agora e foi para o saco e foi para o saco porra queria mais um pouquinho de dinheiro só um pouquinho 3 moedas cara ai eu entrar na loja moedas eu já falei isso né entrar na loja é sempre bom quando tem 15 moedas ou mais para você comprar o melhor item da loja sempre porque o resto eu não entendo de repente se você já com muito pouca vida respira o caralho é bom entrar lá para comprar coração ou coração espirito mas em geral é bom entrar lá só para comprar os itens de 15 moedas que em geral são faras e to falando muito em geral geralmente lol eu não gostei desse item mas eu não to com o meu eu não vou pegá-lo então eu não to com o meu de 6 to acostumado a jogar com mais aqui com o de 6 infelizmente eu não to com o meu de 6 aqui para trocarlo eu vou ter 2 bombas e 2 lugares que eu acho que estão na sala secreta nada aqui peraí o outro aqui também tem 3 lugares puta que pariu vamos botar aqui e torcer minha ultima bomba merda então provavelmente vai tá ali e quando chegar perto do lugar eu vou mostrar onde provavelmente está e vocês vejam no mapinha nessa parede daqui aqui provavelmente está aqui se eu tivesse bombas se eu não tivesse errado agora eu não tenho mais nada que eu posso fazer aqui que beleza cara de 4 salas do item eu desperdicei 2 puta que pariu esses chefões são interessantes né quando eu matá-los vão vir em vez de exato é isso que vai acontecer eu gostaria de ter eu gostaria eu gosto de explodir essas moscas perto deles porque ai acaba gerando uma raça em cadeia que explode tudo explode tudo explode tá explode tá exato cara mas isso não aconteceu beleza agora o viado do john entrou ele vai me ligar enquanto estiver gravando o vídeo também puta lerda ligou corno entendo não atendo foda-se assim que eu acabar e eu acho que já deu pra dar uma olhada no meu pano de fundo né não vou deixar acumular mosca perdi vida demais nesse chefe cara tudo deu errado tudo deu errado nesse chefe sério eu perdi muita vida o viado me ligou mas tears up tá aqui o pariu aqui isso é uma carta do que eu não faço ideia do que faz é difícil gravar todas é sala do satã e o que temos aqui um protótipo de satã pra nos enfrentar é bom ele não é muito difícil é meio chatinho vai demorar um pouquinho pra me matá-lo só que ele não é muito difícil e vai me dar um drop que é cor alguma coisa lá de carvão que é um drop bonzinho é bonzinho ele não tem só esse ataque tá apesar de que ele basicamente só faz isso porque eu não to dando chance de ele usar o outro porque eu não fico na horizontal ou eu só fico na diagonal dele e eu não dou chance de ele usar o outro é isso o outro é bem pior filho de uma puta dá pra ver quando ele vai dar essa planha que eu não to tendo pensamento rápido o bastante pra desviar leva na cara filha de uma puta morreu mas é levanta ficou enchei minha vida pega o cheirozinho já sei preto vai fazer alguma coisa mentira que eu lembro que é boba não lembro exatamente o que é ah fodeu vamos matar o champion primeiro que o champion vai me tirar um coração de vida que é incrivelmente ainda não levei dano ah levei porra é só eu falar morre tem o tem o bombas não não tem bombas não tem bombas mer espero os barulhos dos carros lá fora não estejam aparecendo no vídeo eu espero o filho de uma puta só falta um fístula é eu já falei isso no último vídeo vou repetir o aviso pra mais gente ainda ficar sabendo sério quando eu vi quando eu vi quando eu vi esse chavão pela primeira vez no vídeo de um cara aí eu lembro que o cara falou exatamente essa coisa não procure fístula no google a primeira coisa que eu fiz foi parar o vídeo e procurar fístula no google me arrependi boa adoro quando esse bug beleza então vamos até a direita é um bug que mostrou o mapa inteiro ó pá vai tomar no meio do cu valeu eu já não tinha esperança de chegar muito longe com a meglanine mesmo apesar de eu estar razoavelmente bom agora com uns bons upgrades eu não tinha esperanças de ir muito longe com ela é só pra mostrar o personagem o carinha o bonequinho o character que essa fila me deu algo bom tear também não precisava de tears mesmo é mas era bom né seria bom se os familiares recebessem o mesmo upgrade de tiro por exemplo ele ficasse com damage up com tears up porra isso seria foda é eu vou morrer nessa sala não não vou pera pra baixo vou morrer na próxima sala se for uma sala tipo dessa fodeu nem é então não da pra sobreviver dá tranquilo leva tiro você 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 aí um a menos só falta um vai me dropa aí coração sejam uma puta ah legal isso aqui vai baixar meu tear só que vai fazer um efeito muito bom e eu gosto vale a pena baixar meu tear por isso veja o que que é wooden spider se liga tiro quadruples o maluco deve tá puto porque eu recusei a ligação né depois que terminar eu ligo pra ele e aí talvez ele apareça no próximo vídeo se eu tiver gravando ao mesmo tempo esse tempo é continuamente porra eu vim até aqui eu não tenho chave vamos em direção ao chefão se eu pegar uma chave no caminho ótimo se não eu volto tô perto de morrer eu não tenho muita esperança minha última esperança é essa loja bora e cara eu ainda não consigo gravando eu não tô tendo sorte ainda não cheguei no The Bomb se esse filho é da puta tocar em mim eu morro valeu pronto eu peguei uma chave vamos pra loja e vai e volta e devagar porque a minha galinha é lerda mas não atrapalha em cortar o vídeo eu odeio editar vídeo cara na moral por isso que eu não corto porque eu odeio editar vídeo é um saco uma merda ah que ótimo eu vim aqui na loja disposto a gastar meu dinheirinho comprar itens bons comprar quem sabe até um coração filho de uma puta tá ou quer chegar alguém de filha da puta xinga assim filho de uma cortesã o cara provavelmente nem vai saber valeu próximo vídeo a gente se vê né gostei fiquei puto com essa cara tá gostei favorito inscreva-se no canal senão a gente te mata e é só né valeu valeu gente então e fica até o próximo vídeo né que talvez seja de outro jogo ou não eu vou gravar todos tô pensando vou decidir ainda